O prefeito do Rio de Janeiro manda recolher livro da Bienal com temática LGBT. Repórter Afonso Marangoni. Após o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, determinar o recolhimento de um livro com temática LGBT na Bienal, os organizadores do evento disseram que não irão recolher os exemplares. De acordo com a Bienal, o material não é impróprio e é comercializado desde 2016 em todo o mundo sem qualquer restrição. A obra em questão é a história em quadrinhos intitulada Vingadores, a cruzada das crianças que está à venda no evento e segundo Crivella tem conteúdo sexual para menores. A HQ publicada originalmente em 2010 faz parte da coleção Graphic Novels da Marvel e tem entre os personagens dois rapazes que são namorados. Ao anunciar a medida nas redes sociais, Crivella disse que a iniciativa visa proteger as crianças. A prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e do lado de fora avisando o conteúdo. Portanto, a prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. Na postagem, o prefeito do Rio defendeu não ser correto que as crianças tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com a idade delas. Na quarta-feira, o vereador Alexandre Esquerdo, do DEM, já havia criticado a HQ. É o que eu digo, cada um faz o que bem quiser da sua vida. Se um homem quer deitar com outro homem, problema é dele. Se uma mulher quer ter relacionamento sexual com uma outra mulher, problema é dela. Agora, descer goela abaixo para as nossas crianças, isso é uma patifaria. Isso é coisa de bandido e de covarde. Em reação, o vereador Tarcísio Mota, do PSOL, classificou a decisão de Crivella como censura. Segundo o parlamentar, censurar a HQ dos Vingadores com mentiras, autoritarismo e provocações foi um erro. Com a medida, Mota disse que o prefeito, na verdade, acabou fazendo propaganda para os três painéis sobre literatura trans e LGBTQI+, que acontecem na Bienal. Em nota, os organizadores do evento, que vai até o próximo domingo, afirmaram que não irão recolher nem embalar o livro, pois o conteúdo não é impróprio e nem pornográfico. Eles afirmam que a Bienal dá voz a todos os públicos, sem distinção, como uma democracia deve ser. É, hoje os jornais trazem palavras de especialistas, advogados, afirmando que se trata de uma censura e que a Prefeitura, como órgão público, não tem o poder de vetar a circulação de livros que são feitos por entidades privadas, segundo esses especialistas ouvidos pelos jornais.